quer ver o resultado desse bolo de 3 ingredientes rápido, simples assista o vídeo galera e vamos aí galera do meu canal de culinária hoje eu vim aqui meus queridos rapaz eu acordei com a fome, uma vontade de comer um bolozinho com café, mas cadê? cadê o bolo? aí eu vim pra cozinha né galera eu vou ensinar vocês também né como fazer esse lindo bolo, é um bolo fofo simples, rápido e gasto, bicharia bem pouquinho né, pra gastar e vamos lá, mas eu galera ó, primeiramente eu venho aqui com 3 ovinhos se você quiser colocar 4 fica à vontade galera já vou jogando aqui 3 ovos de galinha meus queridos mais outro meus amores e o último galera o último ovinho uau meus queridos se você tem leite aí na sua casa leite de caixa, leite de vaca o que tiver aí, bota só um copo galera um copo, não vai botar mais do que um copo não viu um copo aqui ó de leite e o leite está caro né gente infelizmente, mas vamos lá um copo de leite ó agora vamos o açúcar não a massa primeiro né 2 xícara de massa de farinha e trigo eu só uso dona benta meus queridos mas pode ser qualquer preferência sua que seja massa de bolo aí galera olha uma mais outra né galera outra bem cheia viu aí galera joga dentro meus queridos aí galera agora você vem ó já colocou as 2 xícara de farinha trigo agora você vem ó coloca uma xícara de açúcar bem cheia meus amores bem cheia mesmo bem cheia uma xícara de açúcar bem cheia vou comer aqui bem pra vocês verem ó não pop no açúcar aí ó bota bem cheia mesmo joga dentro meus queridos agora meus queridos se você quiser usar manteiga bote 3 colheres de manteiga mas eu vou usar hoje meia xícara de óleo meus queridos uau esse bolo vai ficar muito top gente é o seguinte se você quiser bater na batedeira na mão melhor é mas eu vou colocar o verificador hoje que eu estou rechado que eu estou pressado e eu quero fazer um bolo hoje simples e como tem gente que diz que não dá pra ir no verificador fica ruim mas vamos ver né vamos fazer esse teste mesmo copo do leite você bota um copo um copo d'água viu um copo d'água gente porque não é bolo de leite é bolo fofo bolo fofo agora meus queridos por último por último a mágica está aqui fermento químico em pó gente vai devagar esse fermento esse fermento aqui ó se você botar nos colheres 3 o seu bolo vai fazer então coloque só uma colher uma colher pelo amor de deus palpe nisso aqui porque esse aqui é a mágica do seu bolo meus amores é o que faz o bolo crescer meus amores pronto está tudo pronto aqui agora eu vou bater tudo viu bateu tudo meus amigos bateu tudo mesmo bateu aí você pega meus amores você vem aqui ó estão dizendo aí que não dá certo no verificador estão dizendo aí que não dá certo no verificador só na batedeira ou na mão olha aí o que vocês acham vamos fazer um teste né aí você vem com a manteigazinha aqui ó passa com o pincelzinho com a mão aí depois joga a farinha de trigo dentro para não pegar o seu bolo meus amores para não pegar aí você vem com essa massa aqui ó joga dentro uau ok vem cá lembrando que o povo disse que não dá certo no verificador por que não dá certo hein galera eu quero fazer esse teste hoje então vou botar no forno a 180 graus e vou mostrar vocês daqui a 40 minutos esse bolo não passa mais que 40 minutos ó galera pelo amor de Deus tem que cuidar para não queimar seu bolo tá bom é o bolo fofinho não é liso é bolo fofo e aí galera do meu canão galera eu vim mostrar o resultado do bolo é será que ficou bom ou não sei vamos enviar o bolo aqui o bolo top meus amores rapaz para tomar com café aí chama seu vizinho chama sua sogra meu amigo o bolo está gostoso quer dizer não pode vender mas eu acho que por acaso aqui ó tá cheiroso mas vamos vir já o bolo vamos ver como ficou olá meus amores meu rão aqui né muito cuidado que aí já está meio quente eita vamos ver como ficou agora e um dois três e já uau que que é isso que 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 é isso galera olha bom para tomar com café delicioso olha ainda ficou essa bordinha aqui para combinar com o bolo ou coisa linda ou coisa linda top 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 agora vamos ver como é que ficou eu vou cortar galera mas antes de cortar o bolo aqui para mim no canal galera é o seguinte eu fiz esse canal aí de culinária porque eu amo cozinhar eu gosto muito de fazer as comidas eu gosto muito de fazer bolo eu me sinto bem fazendo isso entendeu pra mim isso é uma alegria maior do mundo então por isso que eu fiz esse canal galera e eu vejo que o youtube está modificando um pouco meus vídeos entendeu mas se você está assistindo aí galera para me ajudar assim se você quiser né não é obrigado ninguém a né fazer nada mas se você quiser me ajudar aí deixa o like galera isso vai ajudar muito meu vídeo e para frente entendeu para recomendar mais para outras pessoas deixa o like isso não vai ocupar em nada é só tacar o dedo aí no likezinho embaixo aí galera e quem não se inscreveu no canal ainda que se inscreva né que é culinário do sertão e vai estar me ajudando bastante então galera por favor faça isso aí que vocês estão me ajudando entendeu eu vou ficar fazendo conteúdo aqui para vocês bacana e muito bom vocês aprendem aí comigo então vamos lá vamos cortar o bolo né cheguei de conversa né galera olha esse bolozinho muita gente me disseram que não dava certo que o carro aqui era de verificador batendo ou você estava fazendo na batedeira ou na mão mas eu fiz no verificador mas vamos lá disseram que não ia dar certo vamos ver né como ficou esse bolo cortei aqui um pedacinho já olha olha aí galera como ficou então tá aqui ó o resultado disseram que não ia dar certo galera olha aqui por dentro aqui o bolo ficou macio bem fofinho dá para ver de longe então galera super recomendado aí para vocês fazer no verificador mais rápido não vai quebrar a cabeça de bater com a mão ou na batedeira se você tiver em casa faz no verificador muito mais rápido e simples e usa só os ingredientes que eu falei ovo minha xícara de óleo uma xícara de açúcar e duas xícara de farina de trigo com fermento e uma colher de fermento tá bom fermento químico é isso aí e mais nada você vai fazer esse lindo bolo aqui para você comer com a sua família e se vocês gostaram aí deixa o like tamo junto o próximo vídeo está vindo aí eu vou escolher um vídeo muito bacana para vocês também e se vocês quiserem que eu faça qualquer receita vocês indiquem aí no comentário embaixo aí que eu vou estar olhando e aqui eu encaixar melhor eu vou fazer para vocês aprenderem tá bom então fica aí um forte abraço um beijo para todos vocês